Como é que começou essa resenha de ter a luta ou não? Você conhecia já o Whindersson Nunes pessoalmente? Há dois anos atrás, conhecia pouco dele, né? Aí teve uma vez que eu fui gravar um comercial e gravar, acho que esporte espetacular de uma academia aqui, o Whindersson Nunes estava lá. E por um que parece a gente gravou junto, a gente brincou de luva, estava treinando, ele, pô, o que é isso? Como é que você acerta esse gol? Quem não segue ele nas redes sociais, segue o Popó nas redes sociais. Popó Freitas. Que ele, arroba, 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 popó Freitas. Isso, isso, isso. Irmão. Não, não, é bizarro. É muito louco, mano, é muito louco. Mas enfim, conta, treino pesado mesmo. Aí o Whindersson Nunes começou a divulgar que ele ia desafiando o Logan Paul, que é um americano, que é o youtuber lá nos Estados Unidos. Sim, sim. Só que o cara nunca respondia para ele. Aí eu vi nas redes sociais dele desafiando o cara. E ele treinava já uns sete, uns três a quatro anos, porque ele tinha muita depressão e tudo. E o boxe ajudou ele a fugir dessa, aquela coisa toda. E ele trocando uns pau pra caramba com os caras do MMA. Aquilo todo, tipo, pô, velho, que os caras dá para... Isso é assim, o Whindersson Nunes? Já que você quer lutar com o cara, vem lutar comigo. Bate em você de uma mão só. Você que desafiou. Ele falou, topo. Eu falei, pô, vai dar certo. Aí pá, a gente começou a negociação. Aí meu empresário, da Banner Promotion, soube lá nos Estados Unidos. A gente tem um tempão sem lutar. Sem lutar. Aí Freitas, tem um tradutor chamado Emanuel, que sempre fez a tradução para mim. Pô, pô, o Pelulo quer falar com você. Vamos fazer essa luta aqui, você e esse youtuber aqui nos Estados Unidos. Aí ele começou a vender a luta. A gente fez um contrato, começou a vender a luta. Lá. Lá. Eu ia ganhar um milhão de dólares. E o Whindersson Nunes, um milhão de dólares. Então essa luta renderia para a gente 12 milhões de reais. Estava seis por um. E aí o seguinte, eu falei para ele, todas as lutas que eu fiz com você foram recolhidas 30% na fonte. E eu sempre paguei todos os meus impostos nos Estados Unidos. Dessa vez você vai pagar meu imposto. Eu quero um milhão líquido e você paga meu imposto. Ele fechou. Vamos trazer. Rapaz, fique alegre. Você vai fazer 300 mil dólares. É um milhão de reais que eu ia perder aqui no Brasil. É muita grana. É muita grana. Aí tá, fechou. E a gente foi, ele começou a fazer leilão, que faz leilão em todas as televisões para vender. Só que foi difícil vender o Whindersson Nunes lá, porque todo mundo me conhecia. Mas ele não é um tubo, é muito famoso, super mega está aqui no Brasil. Sim. E os americanos não conheciam ele. Então o papai teve uma televisão que topou, que eu não lembro a emissora. Só que botou uma data para 18 de dezembro do ano passado. Só que o Whindersson Nunes tinha show. Estourado. O mês todo de dezembro, já confirmado, divulgando aquela coisa toda. E aí ele não aceitou, não quis também. Ficou chateado porque as pessoas demorou sete, oito meses para fechar aquilo tudo. Porque não é de hora para outra que você fecha uma luta de um youtuber com um brasileiro lá nos Estados Unidos. Entendeu? Nem um americano. Porque se fosse um americano, isso seria mais fácil. Aí tá. Aí não teve essa luta. Aí veio a Fight Music Show, que é a empresa do Mamá, e fez um acordo com a gente. Assim, bora, eu faço essa luta. Eu pego essa luta. E isso no final de dezembro do ano passado. Do ano passado agora. Aí o Whindersson Nunes falou assim, tudo bem, a gente luta, mas eu só posso lutar o dia 29 ou 30 de janeiro. O cara não dá, velho. Eu vou pegar essa luta com menos de um mês. Como é que eu vou fechar uma luta dessa com menos de um mês? Eu tenho que ter dois, três meses para vender, para fazer aquilo tudo. Divulgar. Não, só luto nessa data. Ou dia 29 ou dia 30. Aí o cara fez dia 30. A gente lutou aquilo tudo. E nessa da luta, do nada, depois de pau para caralho, para lá e para cá, o Whindersson Nunes ainda teve a ideia de chegar ao vivo e falar, pessoal, segue o popó. É o cara assim, assim. Eu vejo a gente seguindo tanta gente, assim, pá, pá, pá. Em dez minutos foram dois milhões de pessoas me seguindo. Vixe Maria. Do nada, assim, pá, pá, pá. É, ele tem 30 milhões. É um negócio absurdo. E um pedido dele foi lá e pá. E aí começou a mudar. E justamente essa garotada de hoje, essa garotada que me viu. Começou a te seguir. Viu na luta, assisti a sua luta com o Edson Nunes. Eu te sigo. Aquela coisa toda. Então aí veio essa era digital. E você bateu mesmo no Whindersson? Eu bati, vamos supor que eu bati uns 60% de força. Você bateu uns 60%. É. E ele aguentou a pancada. Aguentou. Ele aguentou pancada que um lutador de boxe acho que não aguentaria. Jura? É. Foi muito claro. Esse moleque é guerreiro. É. Muito guerreiro. Ele treinou muito, né? Esse moleque é guerreiro. Até aproveitar a oportunidade. Eu tiro meus... Parabéns para ele, porque o que foi bacana, ele fez a festa, participou da festa, participou da luta. Que se fosse outro, falava assim, pô, velho, eu não tenho dinheiro pra caramba, velho. Sou super estar aqui. O cara da internet, aquela coisa toda. Pra que merda eu vou lutar? Pra que eu vou lutar com esse cara? Por que? Por que? O que é que vai acrescentar pra mim e tudo? Mas ele foi muito guerreiro e falou assim, pô, eu vou participar dessa festa. Ele ia até aproveitar a oportunidade que a gente estava falando dele. Ele, naquela ocasião, ele te exaltou demais e com o merecimento seu pela tua história, a história que você tem. Como eu falei no início do podcast, a gente tem a... A nossa missão aqui é homenagear. Um bate-papo tranquilo, leve, conhecer um pouco mais da tua história. E o Hidorton Nunes, o que ele fez naquela noite, eu me emocionei em casa junto com a minha esposa, porque o Brasil tem um costume de esquecer muito rápido o que a gente faz. Eu falo até com uma certa propriedade. Hoje muitas pessoas lembram de mim, porque hoje eu estou na televisão. Eu estou na televisão todos os dias, então é mais fácil lembrar e tudo mais. Sou muito grato pelo que eu faço hoje, obviamente, pelo carinho de todos, obviamente. Mas, historicamente, o povo brasileiro tem esse costume de esquecer quem entregou muito pelo país, quem lutou muito pelo país, em todas as modalidades. Então, ele não tinha essa obrigação. O Hidorton Nunes não tinha essa obrigação. E ele te exaltou. Volta a falar por merecimento seu. Não foi combinado, viu? Ele chegar na televisão depois da luta e falar, pessoal, segue. Foi lindo esse gesto. Então, o Hidorton Nunes, eu e meu nome, nome do experiência, de todos os patrocinadores, spotsbet.io. Não, foca em mim, foca em mim. Hidorton Nunes, vem aqui, cara. Os caras são top, cara. Vem aqui. Você falar dessa luta. Falar só dessa luta. Falar do esporte. Falar de você também. Acho que é bacana. Óbvio que vai engrandecer demais o nosso podcast. Mas é só agradecer você, mano. Que você fez pelo popó. Foi genial. Você mostrou ali uma... Você mostrou um lado humano ali que, às vezes, as pessoas não conhecem, né? Porque vê o artista, e ele é um puta artista. Sim. Talentosíssimo. Onde ele vai, ele lota os lugares. Não tem muito talento. Não só aqui no Brasil, não, velho. Fora também. Isso. Fora também. Mas essa sensibilidade que ele teve foi genial. Então, parabéns para o Whindersson Nunes. Eu, sem querer, também ajudei ele. Muito. Porque ele bateu todas as plataformas digitais. Ele bateu recorde. Jura? Jura. No Google, desde quando? Só se ele não bateu. Ele não chegava a 100%. Nunca tinha se empurrado de 100 pontos. Ele nunca tinha alcançado... É, porque foi um evento midiático, né? Que levantou vocês, né? Foi muito legal. Foi muito legal. E outra também, assim, óbvio que a gente tem que elogiar o que ele fez, mas também tem uma humildade aqui de aceitar fazer um desafio. Com o youtuber, né? Porque o que eu pensei na hora? Eu vou falar o que eu pensei na hora. Falei, mano... Pô, pô, tá louco, né, tio? Falei, mano... Véião, tio, vai subir... Já bateu em todo mundo. Falei, mano, véião, meu parceiro, vai subir, pá, não sei o quê. Daqui a pouco passa o negócio. Porque querendo ou não... Agora é sério, que eu vou jogar bola com a molecada, a molecada quer deitar em mim, vi. Claro. Tô fazendo uma analogia. O pessoal quer partir pra cima e, de repente, eu vou tentar um drible. Tem uma caneta no Denilson. Ó, eu não tenho mais a velocidade que eu tinha antes. Então os caras dão uma chegadinha, não sei o que. A hora que eu falei, mano, beleza, por mais que não leva jeito, mas se entrar uma... Uma cruzadinha no queixo, entendeu? Imagina, tomar um nocaute. Entendeu? Você sabe o que me ajudou muito nessa luta? Você foi corajoso, viado, também. Você sabe o que me ajudou muito nessa luta? Eu impus respeito. Pô, o primeiro round... É, pô, pô, pô. Então ele já ficou... Porra, o velhinho tá on. Eu vou ter que ir. É o mal do teu, velho. O velhinho tá on. E outro, os treinadores dele não ajudaram ele. Não? Mas é, né? Eu não tô falando bobagem, né? Tipo, você falou mesmo. Não que são mal os treinadores. Nada disso, não, tá? O treinador dele não ajudou ele, porque os caras ficaram mandando ele dar tartaruga. Tartaruga, tartaruga. É piada, né? Só que quando eles falassem... Pergunta a Chico. Tartaruga, tartaruga. Pergunta a Chico. Eu não sei o que é tartaruga. Não sabia o que era tartaruga. Você não sabia também. Imagina a gente, pô. Você tá zoando, você tá falando sério. Seríssimo. Os caras... Tartaruga, tartaruga. Tartaruga é isso aqui. Só que tartaruga... Quando ele falava tartaruga... Eu tenho uma audição muito boa em cima do ringue. Eu dava um passo atrás, porque eu não sabia se tartaruga era golpe curto. Eu não sabia o que era. Você achou que vinha um negócio ninja aí, né? Aí eu perguntei depois do treinador dele. Eu perguntei, Caio... Sério, velho. Que merda é tartaruga? Eu passei a luta todo ouvindo isso. Ele falou assim, velho, você é super experiente. Se eu mando ele ficar fechado, se fechar, você ouvir. Eu tinha que ter um código. Tartaruga ia ficar todo fechado. Foi porque eu pensei no casco, né? Mas se ele fechava... Pensei na hora aqui, fez até o gesto. Mas se ele fecha, como ele fechou a luta toda, eu batia do mesmo jeito e batia do mesmo jeito. E se ele abre, eu batia do mesmo jeito. Mas eu acho que se ele abrisse, se ele boxeasse mais, batesse mais, ficava até mais bonito. O jeito era sair correndo. O jeito era sair correndo. Eu achava que ficaria mais bonito. Se ele saísse correndo, você tá tirando o maluco. Irmão, você dava uns golpezinhos no baço. Mas é sério, mas por que, Danilson? Mas por quê? Porque ele parava. Se ele boxeasse mais aquilo tudo, poderia ser até mais bonito pra mim, que eu ia fazer muita defesa. E a galera gosta de esquiva, defesa, aquela coisa bonita. Ia me ajudar mais, eu ia ajudar mais ele, que ele ia se assaltar mais. Só que os caras falavam, tartaruga, pá. Aí você ia pra cima. Mas ele foi corajoso pra caramba, viu? Na moral, ele foi corajoso, mano. 32 anos de boxe, eu nunca vi ninguém falar tartaruga.